O que é o Conselho do Conselho de Pinheiros? Nós vamos, até ao final do ano, o nosso segmento social vai fazer a avaliação e vamos lançar uma nova campanha das tampinhas, até porque já temos muitas e vamos tentar ajudar outro jovem ou outra pessoa do Conselho de Pinheiros. Hoje estão aqui cerca de 300 idosos, portanto significa que as IPSS aderiram, como sempre o têm feito, também porque existe uma estreita colaboração entre a Câmara Municipal e estas respectivas IPSS. E esta é uma aposta da Câmara Municipal, aliás, o orçamento de 2013 da Câmara Municipal de Pinheiros, que foi aprovado na segunda feira passada, é uma das linhas orientadoras e é de facto a aposta na ação social. Cada vez temos menos jovens e, portanto, naturalmente, cada vez a população está mais envelhecida e, portanto, nós continuaremos a apostar sempre nestas pessoas que já trabalharam para nós e, naturalmente, têm uma história de vida que nos transmitem também nestes momentos e vão compartilhando connosco muito daquilo que foi a vida deles do passado. Mas é, tem esta característica de nos conseguir convencer de muitas das ideias que ela tem. E, de facto, mas também as ideias que ela tem tido têm dado resultado e, portanto, quando ela me faz, me coloca esta questão de criar a Universidade de Santa Ana de Pinheiros, naturalmente que eu ponderei, fomos amadurecendo também a ideia, como é evidente, mas acreditei à partida no projeto e, portanto, ao acreditar, fizemos a parceria entre a Câmara Municipal e a Presa Municipal no sentido de ajudarmos do ponto de vista logístico e também do ponto de vista financeiro, naturalmente, para que a Universidade arrancasse. De facto, a Academia de Música de Pinheiros tem vindo a cativar os jovens e agora também os menos jovens. Começámos a ter alunos menos jovens que começaram a perder a vergonha e, naturalmente, começámos a ter os menos jovens. Eu acho que é uma aposta ganha. Hoje temos cerca de 80 alunos nas várias vertentes. Temos professores devidamente credenciados para o efeito. Começámos a ter alunos de fora do Conselho que também é importante. A Academia começa a ser convidada para outro tipo de iniciativas fora do Conselho também. Eu acho que, desde 2007, a esta parte está a dar o seu futuro. Joana Saraiva, mais conhecida artisticamente do Juma, é uma daquelas jovens que está a conseguir inverter tudo aquilo que acontece no nosso país. Hoje é difícil os jovens fixarem-se no interior. Eu diria mesmo difícil fixarem-se no país, mas no interior, com certeza, sempre foi e, portanto, cada vez é mais difícil. E ela está a inverter isso. A profissão dela é arquiteta. Ela faz estas magníficas obras que aqui vemos, também em termos de arte, e, portanto, nós, sendo ela já uma cidadã do Conselho Piniel, entendemos por bem convidá-la para vir expor aqui. É este o futuro da Casa Grande? Receber exposições, receber vários eventos culturais e não deixar que esta Casa Grande caia outra vez no esquecimento? Bom, não só a Casa Grande, começo por dizer que é difícil, nos tempos de hoje, nós podemos, de alguma forma, fazer a reabilitação desta Casa. Fizemos a reabilitação, há pouco tempo, destas salas, para acolhermos aqui exposições e, de facto, continuámos a dar vida apenas a um espaço, ou dois espaços, desta Casa Grande, que é uma Casa Magnífica. Temos outra ideia para ela, naturalmente, inicialmente, era como Casa da Cultura, mas é um investimento de 3 milhões de euros e, portanto, há coisas mais prioritárias, realmente ajudar as famílias nos dias de hoje, no que propriamente estávamos a fazer uma Casa da Cultura com um valor de 3 milhões de euros. Mas temos outras soluções, naturalmente, para acolhermos aquilo que é a arte do Conselho Pinheiro. É uma banda, obviamente, que agora nós demos-lhe um outro formato e o outro formato foi que trouxemos um maestro mais jovem, atraiu mais jovens também para a banda Filarmónica, associámos esta banda Filarmónica ao espaço da Academia de Música, que é onde elas ensaiam, e, portanto, começámos a introduzir na Academia de Música também aulas que têm vertentes de sopro, portanto, que têm a ver com a própria banda Filarmónica e dá nisto que aqui está, que, de facto, a banda Filarmónica teve momentos altos, depois, entretanto, teve momentos menos bons e, entretanto, voltou a ter momentos bons e hoje vê-se a qualidade que temos nesta banda Filarmónica. Por isso, eu acho que são eles que estão de parabéns. Estes jovens que trabalham todos os dias, que levam o nome da cidade de Pinhel bem longe, fora do Conselho de Pinhel, e é para isso que nós trabalhamos, é que, de facto, que eles tenham boas condições para que possam também representar muito bem o nosso Conselho. E nós fazemos a interligação, como sabe, o maestro é também o professor da Academia de Música. E quando nós fazemos esta ligação com a Academia de Música, com a banda Filarmónica, nós quisemos dar uma forma de dar essa volta à banda Filarmónica, para que as pessoas possam dar uma forma de ver a banda Filarmónica de outra forma que não haviam antes. E essencialmente os jovens, que a vejam de uma forma diferente. E, de facto, nós notámos, ao longo destes tempos que o novo maestro está, que, e esta associação que fizemos com a Academia de Música, fez com que os jovens tenham outra perspectiva e venham para a banda Filarmónica. E, portanto, fizemos também o vestimento, há dois anos, comprámos instrumentos todos novos, havia instrumentos com 120 anos, e, portanto, o que era já impensável ter qualidade, por muito bom que fosse o músico ter qualidade, fizemos este investimento, foi um investimento muito grande, e, portanto, agora vamos tentar fazer o aproveitamento desse. E há aqui uma particularidade que eu queria frisar. A banda Filarmónica tem, através da Câmara Municipal, da Presa Municipal, feito o trabalho para o Conselho. Ou seja, ela dentro do Conselho tem um valor de 900 euros, portanto, de atuação, o que não é nada para uma banda Filarmónica. E depois, obviamente, fora do Conselho de Pinhello, praticam os preços que outras bandas praticam, mas há uma vertente muito importante que é o facto da Câmara Municipal estar a apoiar esta banda, o facto da empresa municipal apoiar esta banda, depois vamos, de alguma forma, tentar ajudar as condições de festas e outras instituições que a requisitam, fazendo um preço mais barato. E, portanto, os músicos que estão aqui são músicos que estão gratuitamente, apenas reverte um pouco do valor por atuação que eles fazem, reverte para eles, mas muito pouco não é significativo. Eu acho que o mais importante disto tudo é termos alguém que me represente, alguém que dignifique, olha, dignifica, com certeza, a Localvisão já teve vários eventos onde dignifica, por exemplo, nas festas da cidade, onde temos uma banda Filarmónica que, de facto, toca o hino e podemos, bem como no 25 de Abril, ou seja, em vários eventos, dignifica Pinhello e eles têm feito isso. Como digo, há alturas menos boas da banda, mas alturas boas e isto é gratificante, nomeadamente agora quando faz 26 anos. Os pinheleenses também, seguramente Pinhello, está a nível nacional e do interior do país, seguramente, do ponto de vista cultural, desportivo, ao mais alto nível. E eu acho que é assim que nós desenvolvemos uma terra, é dar a conhecer de diversas formas, dar a conhecer de forma a que as pessoas possam vir à cidade de Pinhello, conhecer não só à arte e assistir a alguns dos espetáculos, mas também, de alguma forma, possam levar o nome bem longe da cidade de Pinhello. A partir daqui, é natural que as pessoas se interessem por esta cidade e deem o nome à cidade, que é isso que nós podemos. Nós não podemos andar aqui todos os dias a dizer que queremos apostar na cultura, que queremos apostar no desenvolvimento do Conselho, mas nenhum Conselho consegue fazer se o fizer sozinho. E os pinheleenses estão a aderir e eu acho que isto é que é importante, é não só trazermos públicos de fora, mas também pôrmos os nossos a assistir a estas atividades que nós vamos envolvendo. Realmente, nós é isso que pretendemos, é de facto trazer os livros às pessoas, que as pessoas venham. Temos divergido durante os últimos 10 anos, como vê neste filme que está a passar, temos percorrido um pouco por a cidade toda. Esta é mais uma forma de voltarmos ao centro da cidade. Quisemos fazer misturando os livros com aquilo que é a tradição da cidade, que é o mercado municipal, onde também temos situado a Biblioteca Municipal, e vamos tentar animar ao longo destes dias. Obviamente que na cidade vão haver atividades paralelas e nós não queremos, obviamente, também que as pessoas não deixem ir essas atividades, portanto, não teremos programação nesses dias, mas as pessoas podem usufruir da Feira do Livro durante todo o dia, das 10 da manhã, até às 11 da noite e, portanto, podem sempre vir. Este espaço estará aberto durante o dia com os comerciantes também aqui a trabalhar, mas também depois à noite quando os comerciantes não estão e como hoje estarmos aqui a ver espetáculos e vamos ver, de facto, um grande espetáculo a seguir. Há uns tempos esta parte, juntámos com a Paróquia de Pinhel, no sentido de fazer a Via Sacra. Este ano fazemos apenas o Eterno do Senhor por opção também da Paróquia. Uma mais-valia para o Conselho de Pinhel é trazer as pessoas e, nesta altura, há muita gente que é do Conselho de Pinhel que está fora e que regressa para vir a ver estas coberações. O Pinhel, de facto, tem agarrado estas oportunidades. Todas as oportunidades que nós conseguimos agarrar vamos fazendo assim, dentro daquilo que são naturalmente as nossas possibilidades, mas esta é uma parceria que vem através da Associação Municipis de Valdecoa e que nós agarrámos desde a primeira hora até porque fazia parte do roteiro desta viagem de Saramago Cidadeiro e, portanto, sendo Cidadeiro este grupo também de teatro teve a oportunidade de visitar Cidadeiro onde Saramago esteve e, naturalmente, que nós quisemos agarrar a oportunidade e não deixar que os pinheleços tenham a oportunidade de ver este magnífico espetáculo. Eu diria que o interior é uma mais-valia para o país cada vez mais. Quem valoriza o interior como nós, autarcas, valorizamos o interior. Como nós, damos a oportunidade a todas as pessoas do interior que tenham a mesma oportunidade daqueles que têm do litoral. Pois, as pessoas podem encontrar de tudo mas, essencialmente, de boa gente, de boa companhia, de boa gastronomia e aquilo que melhor temos para dar que é, de facto, o nosso carinho, a nossa amizade às pessoas e aquilo que melhor sabemos fazer. Eu destaco aqui, em particular, as nossas freguesias. O pandeão das nossas freguesias é uma coisa fantástica, acabámos de visitar agora. Tem tudo o que é melhor. Eu provei agora uma coisa que nunca tinha provado sequer, que era o licor de marmelo da terra da minha mãe, que é Valbom. Portanto, que eu nem sabia sequer que existia e é fantástico. Eu acho que vale a pena as pessoas visitarem a Peniel nestes próximos três dias. Foi muito difícil levar avante esta 18ª edição, portanto, dando em conta o panorama económico atual do país. Não, felizmente, a feira atingiu um patamar em que os nossos sponsors nos patrocinam de uma forma muito mais fácil. Porquê? Porque a feira tem o sucesso que tem e, de facto, meter 31 mil pessoas num fim de semana numa altura destas no interior do país é, de facto, de louvar, naturalmente, mas de louvar não é a organização, é a todas as pessoas que nos visitam e, essencialmente, aos penilenses. E, portanto, eu acho que é uma mais-valia. Naturalmente, tem sempre o seu custo, mas eu acho que um certame é quando uma terra mostra aquilo que melhor tem não há gasto para isso. A Câmara Municipal Pinhela, nos últimos anos que nós estamos na Câmara, temos feito uma aposta muito forte na educação porque entendemos que a educação é o futuro de Pinhela e é o futuro dos mais novos e, portanto, ao longo dos anos houve sucessivos cortes no orçamento da Câmara Municipal daquilo que são as transferências do Estado para a Câmara e, naturalmente, a Câmara tem que reduzir o seu orçamento. E nesta área é uma área onde nós não reduzimos apenas um sequer centímetro porque entendemos que, de facto, é aqui que temos que apostar, é aqui que tem que estar direcionada a nossa aposta porque, se queremos massa crítica, se queremos jovens empreendedores da manhã, temos que apostar de facto naquilo que é a educação. Em boa hora, a escola entendeu fazer estas marchas com os minutos do primeiro ciclo e, este ano, estendeu-se ao Jardim de Pinhela e, portanto, nós temos aqui uma coisa magnífica que é as crianças desfilarem para os pais porque, de facto, é a abertura da comunidade escolar naturalmente para o exterior, ou seja, para a comunidade em geral e, naturalmente, aqui a Câmara Municipal está sempre presente. Nós achamos que devemos estar porque nós só conseguimos um objetivo e o objetivo, neste caso, é a educação se tivermos todas as mãos dadas. E aqui está, de facto, a comunidade escolar, o Grupo de Escola Espanhola, a Câmara Municipal, a Empresa Municipal e, naturalmente, os pais. Para Pinhello, para Pinhello é sempre bom, é sempre gratificante termos uma taça ibérica com duas seleções nacionais, vermos três jogos fantásticos, grande disputa, grande luta, com um excelente fair play e, naturalmente, é levar ainda aqui o bom nome de Pinhello, além fronteiras, mas também há jogadores de todo, uma seleção nacional tem jogadores de todo o país no âmbito espanhol e de todo o país no âmbito português. É isso que nós pretendemos é que, de facto, o Pinhello esteja no topo daquilo que é o handball também, com uma grande parceria entre a Federação Portuguesa de Handball e a Associação de Handball da Guarda. Em boa hora, o Sr. Presidente da Junta da Freguesia entendeu, em parceria com a Empresa Municipal, fazer este campo de futebol de praia. Tem todas as condições como vêem, condições magníficas, ou seja, para mostrarmos que também no interior podemos jogar futebol de praia, não é só no litoral, com esta qualidade, com uma paisagem fantástica da Barragem Vasco Peiro e vamos, para o terceiro ano consecutivo, fazer este torneio onde envolve, obviamente, atletas do Conselho de Pinhello que vêm aqui participar. Essencialmente é o convívio. Eu acho que, acima de tudo, o importante nessa iniciativa é nós mostrarmos que no interior também podemos fazer coisas como se faz no litoral e fazemos e damos oportunidade também àqueles que nos visitam que foram trabalhar para fora os nossos imigrantes que de facto também participem nestas iniciativas em cada uma das nossas freguesias com as várias pessoas das várias freguesias ou seja, há aqui um intercâmbio inter-freguesias. Esta é a felicidade aposta da Câmara Municipal de Pinhello que é de facto juntarmos as pessoas todas as freguesias de formas de lazer não só em termos desportivos mas também noutras áreas mas aqui na vertente desportiva. A empresa municipal obviamente está sempre envolvida na sua vertente desportiva e tentamos proporcionar o melhor para as pessoas e de facto como disse bem a Paula as pessoas vêm não é preciso nós andarmos a puxar por elas porque vêm naturalmente mas também tem a ver com aquilo que é que nós vamos fazendo é uma aposta da Câmara quando fazemos uma iniciativa nós subsistimos em continuar essa iniciativa ou seja, não vamos fazer uma iniciativa isolada e portanto normalmente as pessoas que querem participar neste tipo de eventos já sabem que nesta altura vai haver e portanto estão preparadas mesmo que não haja divulgação ativadamente sabem que vai haver essa iniciativa e isto que aqui vê é o convívio é a competição também entre as freguesias obviamente que é futebol e o futebol é sempre polémico é sempre discutível como estão a ver mas de qualquer forma o importante é facto o convívio ou seja, as pessoas vêm apoiar a equipa da sua freguesia aqui ao Pavilhão Multiusos este de freguesias tem apenas o objetivo de convívio de fair play não tem prémios monetários portanto é só mesmo a competição e depois temos aquilo que nós achamos que é de facto muito importante e que vale a pena filmar neste caso e ver que é o torneio sub-14 são os mais pequeninos que dão às vezes lições de fair play aos mais velhos e portanto nós vamos com aquilo que é o mais importante para nós que é nossos parceiros é a Junta de Freguesia a Junta de Freguesia tem conseguido de alguma forma nós só conseguimos fazer este tipo de iniciativas quando temos a Junta de Freguesia a apoiar-nos e é o caso neste torneio como também é o caso no torneio do sub-14 felizmente nós temos tido grande receptividade por parte dos atletas temos aqui mais de 120 atletas novamente nesta prova eu espero que eles se frutem não só daquilo que é o bom saber receber dos pinilenses mas se frutem também da paisagem magnífica do património que nós temos que dá uma forma a uma competição mas também é uma forma de conhecerem o nosso património é esse o objetivo é esse o objetivo de termos aqui gente de todo o país que nos vem visitar fazendo estas duas coisas eu espero que cada vez aumente também essa possibilidade de termos estrangeiros nesta prova eu acho que acima de tudo é uma forma de convívio entre os atletas apesar de haver competição que é natural nestas alturas Música 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 Dê-dê Tchau. 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 Tchau.